E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um solo Moni Glitch que a Rockstar ainda não conseguiu retirar? Bora lá então pessoal! Esse Moni Glitch é o Glitch duplicar de luxo ou duplicar a opressor MK2. Glitch fácil, fácil, funcionando, aproveitem! A grande vantagem desse Glitch é, primeiro, você não precisa ter nenhuma instalação, basta apenas ter um carro gratuito em uma garagem qualquer, pode ser garagem comum, e o de luxo ou a moto opressor na garagem também. Lembrando que o opressor e o de luxo, o opressor MK2 e o de luxo precisam estar tunados no máximo, tem que ser veículo original comprado por você e tunado no máximo. O valor de venda das cópias vão ficar entre 200 mil e 340 mil dólares. Para você conseguir duplicar os carros e vender os veículos, você precisa utilizar o RH8, o carro gratuito, como seu carro inicial para você tirar de dentro da sua garagem. Então tenha, carro gratuito, RH8, de luxo ou a opressor tunados no máximo. Fazendo isso, você vai conseguir fazer o Glitch sem nenhum problema. O Glitch é para você entrar no limbo, então você vai precisar fazer outro Glitch para não morrer no limbo. Como funciona esse outro Glitch? Bom, eu vou tirar esse carro do lado de fora, vou mostrar para vocês a placa dele. 7,67 ao final. Eu estou numa sala por convite, então não vai funcionar. Eu preciso primeiro ir para uma sala pública. Você pode retirar o carro na sala pública ou na outra sala. Chegando aqui, eu vou chamar o de luxo. E vou no limbo, para fazer o teste, para ver se eu estou morrendo ou não. Se você estiver morrendo, basta você ir no criador. Do criador você vai para uma sessão apenas por convite. Então você primeiro tem que ir para uma sala pública. Da sala pública para a sala de convite via criador. Vou mostrar para vocês como que é. Entro com o de luxo no limbo. Morri. Lembrando, estou já na sala pública. Vai até o criador. Meu local de restauração já está nesse ponto aqui. Que é a entrada do limbo. Vou nascer próximo da entrada do limbo. Aperto o botão Options no criador. GT Online. Jogar GT Online. Uma sessão apenas por convite. Chegando lá, já vou nascer próximo da entrada do limbo. Também já com de luxo. Como eu já tirei o carro gratuito da minha garagem antes. Eu não preciso tirar ele novamente. Foi na sequência, ok? Mesmo que você mude de sala. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer primeiro ir para uma sessão pública. Da sessão pública. Ir para o criador. Depois do criador. Ir para uma sessão apenas por convite. O glitch vai funcionar. Você não precisa testar ele no limbo nem nada. Vou pegar esse carro. E agora eu vou entrar com ele no limbo sem nenhum problema. Vou mostrar a entrada do limbo. E o local que nós vamos na boate pelo limbo. Bem aqui. Entrou no limbo. Eu vou apertar X para desligar o motor. E vou contar. Um, dois, três. E vou apertar X novamente para ligar o motor. Isso vai fazer o carro cair um pouquinho. Agora eu vou por baixo das ruas. Seguindo o minimapa. Até o ponto que eu marquei. Lá na frente. Chegando lá. Você vai fazer essa parte com tranquilidade. Às vezes já vai bugar rapidinho. Se demorar um pouco. Não tem nenhum problema. Vejam que eu consigo ver. Os matinhos lá em cima. Isso significa que eu estou em uma boa altitude. Cheguei no ponto onde eu marquei. Vou tentar deixar o carro parado aqui. Para ele cair sozinho. Se ele estiver com um pouco de velocidade. Às vezes ele sai do ponto. Então fique atento. Se você consegue enxergar os matinhos lá em cima. Vou movimentar. Ver se o carro fica parado. Já está parado. Não acelera o veículo. Vou deixar ele cair. Posso até movimentar. Para lá ou para cá. Para a esquerda ou para a direita. Mas não vou desligar o motor. Não aperto o X. Não deixo o carro cair. Sozinho. Ele vai cair sozinho. Não com o meu auxílio. Está demorando um pouco. Deu a tela preta. Apareceu o mapa. O mapa da boate. Mas não bugou. Então o que eu vou fazer. Eu vou movimentar o veículo. Eu caí bastante no limbo. Vou subir com ele aos poucos. Sempre voltando no mesmo ponto. Até eu conseguir enxergar novamente os matinhos lá em cima. Se eu não consigo enxergar os matinhos. Quer dizer que estou muito abaixo. Vai voltando devagar. Estou vendo os matinhos. Estou em uma boa altitude. Vou colocar ele de novo. Próximo da mesma posição que eu coloquei antes. Deixar o carro parado. Aqui. Movimentar um pouquinho o bico da frente. Aliás o bico de trás não tem né. A parte da frente. Estou movimentando um pouco. Bateu. Bateu o veículo. Vai dar uma tela preta. Vou aparecer do lado de fora. Com o carro. E aí ele vai pegar a placa nova. Olha que demais pessoal. Por isso que eu digo. Glitch. Fácil. Fácil. Funcionando. Aproveitem. Para salvar o carro. Basta você voltar na garagem. Que você retirou o carro gratuito. Ok. Ou salvar no com. Observação. Como eu tirei esse carro. Lá da Arena War. Não funciona eu voltar com esse carro lá na Arena War. Por isso que eu chamei o com. Tá bom. Agora se você tirar esse carro. De uma garagem comum. Volte com ele. Se você tirar o carro. O RH8 da garagem comum. Volte com ele na garagem comum. Com esse carro duplicado. Que ele vai entrar sem nenhum problema. Se por um acaso. O carro. Entrar na garagem. E virar o RH8. Você precisa salvar no com. No centro de operações móvel. Beleza pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch. Do vídeo. Like no vídeo. Compartilhe com os amigos. As redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. O compote está cheio ou vazio. Beleza? Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo. Você vai? Apollos 69. Tchau!